Música Vem comigo para mais um Minuto Cubatão. O projeto Guardiã Maria da Penha já começou aqui na cidade. O principal objetivo é combater a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres, conforme a legislação vigente. A medida é uma ação da Secretaria Municipal de Segurança Pública em parceria com a Promotoria de Justiça de Cubatão. E olha, tem vaga de emprego para trabalhar como agente de saúde. O governo federal prorrogou o período de inscrições até a próxima segunda-feira. Estão disponíveis mais de 180 mil vagas no programa Mais Saúde com Agente em todo o país. Os interessados que conseguirem as vagas vão atuar como agentes comunitários com foco em trabalho em combate a doenças e endemias. Os candidatos vão receber treinamentos para orientar a população e fortalecer a vigilância em saúde. Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar a página do Ministério da Saúde na internet. Música